Parintins Parintins O vinho de pata ao ar O cheiro do murci O vinho de pata ao ar Na ilha Tupi, na Barana Nasceu Parintins que eu vou decantar Parintins, dos parintintins O nome da tribo desse lugar Parintins, os parintintins O nome da tribo desse lugar O lombo de peixe-boi Pirarucu bem assado Piracuí de bodó Tucunar é moqueado Manja de turma se esconde A outra vai procurar A tribo das santirais E a dança do tangará Terra de dona siloca Pastoras do meu boi-bumba A pesca da Piraíba Viração de tracajá A pesca da Piraíba Viração de tracajá Ou na ilha Tupi, na Barana Nasceu Parintins que eu vou decantar Parintins, dos parintintins O nome da tribo desse lugar Parintins, dos parintintins O nome da tribo desse lugar Parintins, dos parintintins O nome da tribo desse lugar Parintins, dos parintintins O nome da tribo desse lugar O nome da tribo desse lugar